Quem pensa enriquece, Napoleon Hill. Inventário de persistência em oito itens. Antes de abandonar o assunto da persistência, faça um auto-inventário, determinando o que lhe falta, se é que lhe falta, nesse setor de tão essencial qualidade. Meça-se corajosamente, ponto por ponto, e veja quantos dos oito fatores de persistência lhe faltam. A análise pode levar a descobertas que lhe darão novo poder sobre si mesmo. Aqui encontrará os verdadeiros inimigos que se colocam entre você e realizações de valor. Encontrará não só os sintomas indicativos da persistência fraca, como também as causas subconscientes, profundamente arraigadas, dessa fraqueza. Estude, cuidadosamente, a lista em cariais, com coragem, se realmente deseja saber quem é e o que é capaz de realizar. São essas as fraquezas que devem ser vencidas, por todos aqueles que acumulam riquezas. Um fracasso em reconhecer e definir, com clareza, exatamente o que se deseja. Dois procrastinação, com ou sem causa, geralmente apoiada em um batalhão de álibis e desculpas. Três, falta de interesse em adquirir conhecimentos especializados. Quatro, indecisão hábito de eximir-se de responsabilidades em todas as ocasiões, em vez de enfrentar os assuntos corajosamente, também com apoio em álibis. Cinco, o hábito de depender de álibis em vez de criar planos definidos para a solução dos problemas. Seis, autossatisfação. Há pouco remédio para essa doença e nenhuma esperança para os que dela sofrem. Sete, indiferença, geralmente refletida na prontidão com que se entra em acordo, em vez de enfrentar a oposição e combatê-la. Oito, o hábito de culpar outros pelos próprios erros e aceitar circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. Nove, fraqueza de desejo, devido à negligência na escolha de motivos que impelem a ação. Dez, vontade, avidez mesmo, de fugir ao primeiro sinal de derrota, baseado em um ou mais dos seis temores básicos. Onze, falta de planos organizados, por escrito, onde possam ser analisados. Doze, o hábito de não mudar ideias ou de agarrar uma oportunidade quando ela se apresenta. Treze, ansiar, em vez de desejar. Quatorze, o hábito de aceitar a pobreza, em vez de procurar riquezas, ausência geral de ambição de ser, fazer e possuir. Quinze, procurar os atalhos para a riqueza, tentar receber, sem dar o justo equivalente, geralmente, isso se reflete no hábito de jogar, à espera de grandes negócios. Dezesseis, medo à crítica, fracasso em criar planos e polos em ação, pelo que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Esse inimigo encabeça a lista, porque geralmente existe no subconsciente, onde sua presença não é reconhecida, veja os seis temores básicos num dos capítulos posteriores.